E eu quero compartilhar com você, Salmo capítulo 66, e essa é a palavra que eu quero liberar sobre essa nova estação da igreja videira. Salmo 66, capítulo 66, versículo 1, diz assim, Aclame a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus quão temíveis são os teus feitos, tão grandes é o teu poder, que os teus inimigos rastejem diante de ti, toda a terra te adora, canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome, venham e vejam Deus, o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens, Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou o mar, atravessou as águas a pé, ali nós nos alegramos dEle, Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra Ele, Bendiga o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som de o seu louvor, foi Ele quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem, alguém pode aplaudir e glorificar a Deus por isso? No final do ano passado, Deus me trouxe esse salmo, e eu comecei a ler, eu falei, gente, que salmo maravilhoso, não tinha nada a ver com a minha vida naquele momento, e era lindo, eu fiz isso aqui, eu falei, gente, aclame, louve o Deus que faz maravilhas, olha quantas coisas Deus fez, e eu falando, Senhor, eu estou no meio de uma guerra, de uma batalha, me deu uma inveja do salmista na hora, já leu uma coisa, já viu a vida de alguém dando certo, você fala assim, Senhor, eu estou na igreja muito mais tempo, faz sentido, tem umas coisas que você fala assim, Senhor, eu estou aqui, sou líder de GC, tem gente do meu GC que está melhor do que eu, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem gente fingindo que não é coelha, ah, 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 mas sabe quando as coisas vão assim, e esse salmo é assim, mas eu acho lindo, porque ele não para aqui no versículo 9, esse salmo continua, e a impressão que eu tenho é que, ao dividir essa palavra aqui, o salmista está querendo mostrar para a gente que todo mundo vai passar por isso, aquele dia de vitória, aquele tempo de estação incrível, aquele tempo maravilhoso, todo mundo vai passar por isso, mas todo mundo também vai pisar no chão, e vai ver que a vida aqui embaixo, a vida aqui na terra, tem seus dias confusos, difíceis, a gente não faz a maior ideia do que, porquê está passando por aquilo, quando eu continuei lendo, o versículo 10, o salmista diz assim, pois tu, ó Deus, põe na tela aí para o pessoal ver, pois tu, ó Deus, nos submeteste a prova, e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre as nossas costas, pusestes fardos, aí eu falei assim, agora eu estou entendendo, eu não estou no versículo de 1 a 9, eu estou no 10 e no 11, tem gente rindo que está dizendo assim, rapaz, quem falou para ele? Bem, aqui parece que a vida fica real, aqui parece que é exatamente como a gente, e é legal aqui, porque o salmista vai nos ensinar a ressignificar as coisas, porque nós evangélicos, o gospel, aqui no Nordeste não, isso não é mais para quem está no Rio, isso é coisa de carioca, a gente tem o costume de achar que prova é só coisa ruim, que prova, para que Deus está te provando? Deve ser para acabar comigo, a gente criou essa ideia, mas ele está dizendo que o Senhor nos submeteu a provas, e nos refinou como a prata, olha que coisa linda, irmão, prova, não é para te rebentar, é para te refinar, quem está aqui? Bate na mão de quem está perto de você, diga assim, você vai sair refinado, você vai sair melhor, você vai sair mais crente, você vai sair dessa luta mais crente, mais cheio de graça, mais cheio de favor, pega essa mão, levanta e recebe essa palavra que Deus está dizendo, essa luta aí você vai ficar mais forte, mais experiente, oh, aleluia, é a mania que a gente tem de evangélico, que acha que a prova é para acabar com a gente, não é não, é para te refinar, quem está comigo diga, eu creio, mas só quem está na prova sabe como é que é difícil, porque parece que está tudo indo bem, e de repente as coisas parecem que vão desmoronando, gente, estava tudo indo bem, Joselene, aí de repente uma pressão absurda, já aconteceu com alguém aqui, levanta a mão não, manifesta não, presta atenção, só ouve, está tudo indo bem, de repente uma pressão que você fala, de onde está saindo isso gente? está tudo indo bem, depois uma mudança inesperada, já tem gente assim, ai, ai, está tudo indo bem, depois uma perseguição descabita, você fala, de onde está saindo isso? Descapita gente, uma traição horrível, vamos lá, agora vamos manifestar, quem já passou por isso? você levanta a mão, levanta a mão, aí ó, se não passou, vai passar, tá Joselene? essa coisa não é só para a gente não, você vai passar também, todo mundo vai passar por isso, ei, todo mundo vai para a vida real, é assim, e é engraçado que é exatamente isso, que Davi está escrevendo Costa, é isso que o salmista está escrevendo, Senhor, mas aí ele não termina no 11, e o Espírito Santo falou comigo, para de chorar e continua lendo, porque eu já estava assim já, eu não vou aceitar, isso aqui, vai para outro, essa luta eu não quero mais luta, não aguento mais, quem está aí comigo, diga, eu creio, aí o Senhor falou, lê o que eu, olha aí o versículo 12, eu quero profetizar essa palavra para a tua vida hoje, eu quero profetizar para a videira, esse tempo de Salmo 66, só quem crer vai receber o que eu vou pregar hoje, deixaste que os inimigos, cavalgassem sobre nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, passamos, mas há um lugar de fartura, aleluia, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite, olha o que Deus me trouxe para pregar aqui hoje, ei videira, levanta a mão que eu vou profetizar, vocês estão entrando em uma estação de fartura, de abundância, de transbordo, vai sobrar, Deus está dizendo, prepara, vai sobrar paz, vai sobrar alegria, vai sobrar louvor, vai sobrar júbilo, ei, levanta e recebe isso aqui que Deus está dizendo, o tempo de luto acabou, o tempo de choro passou, o tempo da escassez, eu estou tirando, eu vou entrar contigo, num tempo de fartura, diz o Senhor, Costa, eu li esse texto, Deus me disse, prepara que eu estou te levando para um tempo de fartura, do mesmo jeito que eu fiz com o Davi, para fazer contigo, e fui dormir, você sabe, você me conhece melhor que todo mundo aqui dentro, eu não sei falar uma palavra em inglês, a única coisa gente, que eu sei brincadeira, que a Mariana me ensinou a falar em inglês, eu vou muito nos Estados Unidos, nossa família é uma parte, bora lá, é Just Look, porque toda loja que eu entro, eu já entro falando, Just Look, eu falei, Maria, eu não aguento, não mando vendedor em cima, chato, demais, ela fala sempre Just Look, então eu já entro na loja, qualquer loja, pode ser qualquer coisa para comer, Just Look, eu não sei falar inglês, não estudei inglês, Mariana fluente, fala bonitinho, toda tal, Mariana, para quem não conhece, é minha esposa, cara, eu fui dormir com essa palavra, gritando dentro de mim, vou te levar um tempo de fartura, vou te levar uma estação de fartura, toda tristeza vai se converter em excesso de alegria, oh meu Deus do céu, de madrugada eu estava dormindo irmã, eu não sei porque Deus fez isso não, mas Deus é assim, eu acordei assim, overflow, você acredita? Acordei, overflow, e eu falei, Mariana, o que é overflow? O que é overflow? Alguma coisa de flor? O que é overflow? Aí ela tentou me explicar, eu falei, não é isso, não é isso, tudo bem, entendi, mas no meu espírito não bateu isso, foi Deus que gritou isso para mim, acordei, quer dizer, voltei a dormir, acordei de manhã, liguei para um amigo meu que trabalha com TI, tecnologia de informação, falei, meu irmão, o que significa overflow? Não sei porque, mas o espírito falou inglês comigo, não tem nem segundo grau direito irmão, tá maluco? Aí ó, ele falou comigo assim, abre a calculadora aí, ele falou para mim, vou te explicar o que que um pessoal, os TI lá, quando que a gente considera um overflow, lá no nosso negócio, faz uma conta aí, uma absurda, 50, milhões, vezes, 82 milhões, qual o número que está aqui irmã? Que número é esse aqui irmã? Você que olhou para o lado, não é para rir não, é para falar um número, ué, ué, fala o número que está aqui, qual o número que está aqui irmã? Você que está com a mão na boca, vai, quatro, que número é esse aí? Não, tu tem diploma, você tem que saber, fala aí, você estudou uma que eu, que número é esse? Então, esse número não fecha, a conta não fecha, pegou isso aqui? Então, lá na tecnologia, nos pessoal de TI, quando faz essas coisas, fala assim, e cara, deu overflow, a conta não fechou, olha lá, vou pegar para quem está lá, porque quem está ali entendeu, quando ele desligou o telefone, filho, eu já entendi o que Deus estava falando, é uma estação onde a conta não vai fechar, olha para quem está perto de você, diga assim, nem adianta fazer conta, fala para ele, nem adianta tentar entender o que Deus vai fazer nos próximos anos, em videira, nem adianta tentar entender o que Deus vai fazer, nunca vai fechar a conta, é um overflow de Deus, Deus está dizendo, porque a obra é minha, o sonho foi meu, o projeto foi meu, alguém levanta dessa cadeira e recebe essa palavra, de que eu estou entrando no overflow de Deus, eu estou entrando no abundante, no super abundante, no mais que abundante de Deus, senta, 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 ei meu Deus, ei meu Deus, deixa eu tentar te explicar melhor isso aqui, já prega para quem está perto de você, diga assim, prepara, esse novo tempo, essa nova estação, você vai entrar no revaiar de Deus, fala, depois eu te explico isso, quantos aqui querem transbordar em Deus, levante a mão, eu quero transbordar, agora olha para mim, vamos lá irmão, a Bíblia é para todos, é ou não é? está lá agora, nós estamos com centenas de irmãos, dentro de um presídio, por enquanto, presos numa parede, mas libertos no coração, vão viver o overflow de Deus, já estão vivendo e vão viver, agora escuta isso aqui, é para todos, é ou não é? todo mundo vai viver? não, porque nem todo mundo quer desfrutar dos princípios de Deus, porque nem todo mundo entende os processos de Deus, agora guarde isso aqui, os processos de Deus, o Salmo 66, de 1 a 12, fala sobre processos, para entrar no tempo de fartura de Deus, por exemplo, ele começa dizendo assim, anda ouvindo, no Salmo 66, 10, pois tu a Deus, nos submeteste a prova, nos refinaste com uma prata, fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre as nossas costas, pusestes fardo, olha o que ele diz, deixaste com que os homens, cavalgassem sobre as nossas cabeças, quem nunca se sentiu assim? Deus, por que você está permitindo isso? Deus, por que você está deixando isso acontecer comigo? por que as pessoas estão fazendo isso comigo? por que eu estou passando por isso? sou crente, sou evangélico, sou góspel, sou davideira, tenho até carteirinha, canabasumi, ora em línguas, faço seminário, por que o senhor está permitindo que as coisas conspirem contra mim? então, o senhor está deixando que as coisas venham, para que eu possa desistir, será que eu estou fazendo a coisa errada? será que eu estou envolvido na coisa errada? será que eu estou no projeto errado? será que eu estou na missão errada? porque o senhor está permitindo coisas que eu nunca imaginei, não é isso que eu aprendi na tua palavra, tempos onde a gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu tenho a impressão que quando eu prego, as pessoas são mais crentes que eu, eu não sei nem porque eu prego, porque olha como é que acontece comigo, guarde isso, não sei se com você também, tem hora que eu penso assim, deixa eu te falar uma coisa, você vai deixar eu resolver isso aqui? né? que a gente fala assim, está muito ocupado? parece que o meu problema não é nada para ti, agora eu só falo essas coisas no chuveiro, porque eu não quero que ninguém veja, quem já falou um negócio para Deus, que você falou assim, Senhor desculpa, eu estava mal, não estava bem, quem já falou, quem já falou, várias vezes eu fiz isso, várias vezes, já falei coisas que eu falei assim, me perdoa, não foi sério, não foi sério, eu não estava bem, mas alguém, levanta a mão, diga, eu, eu, Deus te ama, cara, se fosse do Velho Testamento, ele estava fulminado, graças a Deus pela graça, mas como quantos de nós nunca, já nos sentimos assim, pisoteados, injustiças na vida, tudo em cima de nós, deixaste com que os homens pisassem sobre mim, oprimido, intimidado, humilhado, irmão, todos nós, ou já passamos, ou vamos passar por isso no dia da vida, pastor, sério mesmo? é? Davi está dizendo que Deus permitiu que os homens pisassem nele, Deus permitiu que ele fosse oprimido pelos homens, Deus permitiu que pesos viessem sobre os seus ombros, então isso é o normal, vai acontecer, o problema não é se isso vai acontecer ou não, o problema é que se eu tiver uma espiritualidade que não é saudável, eu começo a confundir as coisas, por exemplo, eu começo a confundir processos de Deus com o plano de Deus, eita aí, são duas coisas muito parecidas, mas são bem diferentes, parecem as mesmas coisas, mas não são, você já aprendeu com o teu pastor Costa, porque foi ele que falou isso para mim, eu nunca mais esqueci, irmão, plano de Deus é perfeito, eu não, quem está comigo aí? minha jornada também não, o que eu vou viver, agora o plano é maravilhoso, quem está em paz agora, Deus por isso aqui? pastor, então qual a diferença de processo e plano? eu vou te ensinar aqui, recebe e pega, e a gente vai para frente aqui, eu vou te explicar tudo hoje, diga comigo assim, nos processos, Deus trabalha em mim, mas no plano, Deus trabalha para mim, olha que coisa linda, no plano de Deus, eu não preciso nem me esforçar, quem está comigo aqui? no plano de Deus, eu deixo Deus trabalhar, no plano de Deus, Ele vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, ordena os anjos, para contigo lutar, porque você está andando no plano de Deus, agora o tanto de crente, que está apaixonado pelo processo, você encontra a pessoa, 15 anos depois, como é que você está? na prova, mas, está até hoje na prova, irmão, como é que você está? oh, essa luta, mas tem 10 anos que eu te conheço, você está 10 anos na luta, é, vai falar, só fala de luta, vai cantar, só canta a luta, aqui não tem isso não, é só para a internet, vamos embora, mas já viu gente, assim que, viveu no processo, vive no processo, gosta de processo, prega processo, é tudo, é guerra, é luta, é capeta, é demônio, fala mais de capeta, do que de Jesus, quem está aí? oh, oh o silêncio, olha a vontade de olhar para o lado agora, eu estou falando, o plano de Deus, é perfeito, é maravilhoso, Jeremias disse assim, olha, porque sou eu que conheço, os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, levanta a mão e recebe isso aqui, olha Deus dizendo, planos de te fazer prosperar, e não te causar dano, vou te dar esperança, e vou te dar futuro, vamos videira, dá um grito aí, diga eu creio, esse é o plano de Deus para você, processo é uma passagem, que vai te levar ao, propósito, logo se a gente não entender isso aqui gente, hoje, nós vamos viver a vida inteira, debaixo de processo, diga comigo assim, eu, não fui criado por Deus, para viver no processo, diga eu fui criado para viver o plano, o processo eu vou encarar, e o plano eu vou desfrutar, eu vou desfrutar, sabe gente que vive no processo, vou te mostrar, gente que vive no processo, nunca é suficiente, a pessoa nunca está satisfeita, você pode ter cargo que for, não está satisfeita, pode ter a casa que for, não está satisfeita, pode ter a função que for, não está satisfeita, pode ter dinheiro na conta, nunca está satisfeita, porque vive amarrado no processo, é processo, é luta, é guerra, é, eu fico lembrando de gente, você não lembra de ninguém não? Eu lembro de mim, várias vezes eu já falei, Senhor me tira desse treco, não aguento, quem está aí, está entendendo que eu estou pregando? a pessoa nunca rompe para um transbordo, nunca rompe, nunca tem para dar, nunca tem, nunca, nunca, sempre está, sempre está tirando, nunca está, nunca entrou no xalão de Deus, olha o tanto que a gente confunde xalão, a gente acha que xalão é que é paz, é paz, xalão, paz, xalão, a gente acha que xalão é um cumprimento evangélico, xalão, cara, judeu leva a sério esse negócio de xalão, o judeu quando ele declara xalão para alguém, ele está declarando nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, recebe essa palavra aqui, recebe isso aqui, xalão significa nada quebrado, vem cá varão, olha quando o judeu dá xalão, ele fala assim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, xalão, pum para você, recebe, forte hein varão, você está malhando hein jovem, ele resistiu, forte ali, diga para quem está perto de você, eu declaro xalão sobre tua casa, eu declaro xalão sobre tua vida, os próximos seis meses de 2024, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, transbordando, exagero de Deus, não, 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 não vai encher teu cálice, teu cálice vai, xalão de Deus para você meu filho, xalão videira, xalão videira, você acha que, isso aí não acontece comigo não pastor, não, lá está Jesus com os discípulos, pregou, tinha cinco mil homens, multidão, igual aqui assim ó, multidão, Jesus está pregando, aí daqui a pouco um discípulo chega e fala assim, mestre, dispensa esse pessoal, sabe por quê? Porque está ficando tarde, eles têm que arrumar alguma coisa para comer, aí olha aqui, você conhece a história, tá? a história diz que Jesus falou assim para o discípulo ó, chegou para André, e para Felipe, perdão, chegou para Felipe, eu estou lá desde aquela época, chegou para Felipe e falou assim, Felipe, aonde compraremos pão para essa multidão comer? A pergunta foi o quê? A pergunta foi o quê? A pergunta foi o quê? Aonde compraremos pão? A resposta foi o quê? Nós não temos dinheiro, isso é a mentalidade de escassez de um cara que anda com Jesus, que é discípulo de Jesus, que vive com Jesus, é muito marcante que eu e você, andava todo dia, via milagre, via tudo, aí a gente fala assim, eu não vou passar por isso nunca, porque eu sou da vida inteira, eu sou evangelho, porque eu sou... Acorda aí, Maré, está falando, vem cá, vem cá, vem cá, vai lá, tem TDAH, estou ligado, olha para mim aqui, peça aí, eu vou lá, já vou nela, olha para cá, a pergunta foi? A resposta foi? A pergunta foi onde? A resposta foi quanto? Mentalidade de escassez, aqui ó, agora Jesus vai dar uma lambada nos caras, sabe por quê? O teu Deus nunca está focado na quantidade, Deus está sempre focado na direção, guarda isso, Deus não se preocupa com condição, Deus trabalha com direção, quem está comigo aqui? Levanta a mão e recebe essa palavra aqui, você está preocupado se tem dinheiro? Deus está dizendo, onde é que você quer? Onde é que você quer o próximo escritório? Aonde você quer a próxima casa? Aonde você quer que eu faça milagre? Levanta essa mão e recebe essa palavra aqui, rapaz, eu vim profetizar para alguém, Deus está dizendo, você está preocupado com a tua quantidade? Você está preocupado com a tua condição? Eu sou Deus de visão, eu sou Deus de direção, me mostra a direção, que a condição é o de dor, diz o Senhor. Agora, sabe o que é esse encontro aqui de Jesus? É só para mudar a mente dos caras, é só para causar uma metanoia neles, eles têm coragem de dizer, pão da vida que não tem dinheiro para comprar pão, imagina Jesus olhando e dizendo, tu vai dizer para o pão da vida que não tem pão para todo mundo? Quem está ouvindo o que eu estou pregando? Olha como é que a gente pode ser, a gente pode andar com Jesus e se tornar um religioso, e nem perceber, o pão da vida está do teu lado, e você dizendo para o pão da vida que não tem condição, como é que eu vou comer pão da vida? Como é que eu vou viver pão da vida? E o pão da vida está dizendo, vai descansar, vai dormir, nem as aves têm necessidade, ninguém tem necessidade, levanta essa mão que eu vou profetizar, um tempo de fartura, vem sobre esse ministério, recebe aí rapaz, oh meu Deus, eu estou aqui, um monte de coisa na cabeça, me guarda Jesus, não tem dinheiro suficiente, não tem dinheiro suficiente, fez a pergunta só para pô-los a prova, João 6,6, eu amo essa parte aqui, Jesus fez a pergunta só para pô-los a prova, porque já tinha em mente o que ia fazer, tu está sem dormir porque você quer, fala o que você falou agora, fala alto, quem falou? Fala alto, é para ela, fala alto para você, para tentar no teu espírito, você está preocupada porque você quer, Deus te trouxe aqui para te dizer, eu já sei o que eu vou fazer do jeito, com quem na hora, fica tranquila, que Deus está te dizendo hoje aqui, pega na mão de quem está perto de você, diga assim, teu Deus já tem resposta, teu Deus já sabe de tudo, não é porque Ele te perguntou, que Ele não sabe o que fazer, não é porque Ele está te convidando, para participar de um milagre, que Ele não sabe como trazer um milagre para você, Ele só quer te mostrar, eu sou Deus na tua vida, sem mim você não pode fazer nada, tá? Tem alguém ainda aí? Dá o glória a Deus bem alto no seu lugar, tira essa mentalidade de escassez da gente, meu pai, tem uma coisa linda que acontece, deixaste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças, passamos pelo fogo, passamos pela água, diz, passamos pelo fogo, bem alto, vai, passamos pelo fogo, passamos pela água, passamos pelo fogo, vai, mais alto, parece que o mal vai triunfar, e Deus diz assim, vai não, até porque um evento não é o seu destino, fogo pode vir, a água pode vir, mas nós vamos, quem pode dar glória a Deus por isso aqui? Levanta sua mão para o céu e diga assim, meu nível está prestes a mudar, meu destino não é debaixo da água, não é afogado, muito menos queimado, ei, me lembro de uma palavra do profeta Isaías 43, versículo 12, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão, quando você andar através do fogo, você não se queimará, e chama alguma, arderá em ti, levante a mão, e levanta sua mão para o céu, e profetiza comigo, diga assim, Deus não me criou, diga, Deus não me criou, para viver no modo sobrevivência, vai, vai, diga, Deus me ativou, em Jesus, para viver no modo superabundância, eu não sei para quem que é, eu creio que, alguém precisa ouvir essas coisas, que eu estou profetizando, por isso que eu estou liberando, é uma pregação profética, eu quero declarar que, o modo que você terminou 23, não vai ser o modo que você vai terminar 24, só quem crer pega, recebe essa palavra, eu não sei como é que foi seu Natal de 2023, mas Deus está dizendo para alguém aqui hoje, seu Natal de 2024, vai ser diferente, você vai rir o que você não riu, você vai celebrar o que você não celebrou, você pode ter entrado nesse ano humilhado, mas você vai sair honrado, pode ter entrado ferido, mas vai sair curado, você pode ter entrado até endividado, mas Deus está dizendo, você vai sair superabastecido, em nome de Jesus, vales, rios, fazem parte, fogo, fogueiras, fazem parte, a vida é assim, a gente não pode parar por causa disso, diz para o teu vizinho assim, olha, Deus está trabalhando em você, descansa que o plano trabalha por você, agora olha o que Davi vai falar, pastor Costa, olha o que ele diz, bota o Salmo 166,12 aqui, para o pessoal não achar que eu estou forçando, deixaste que os inimigos cavalgassem sobre minha cabeça, passamos pelo fogo, e pela água, próximo, vai, mas há um lugar, de fartura, Deus nos trouxe, sabe o que significa a palavra fartura, no original, aí que eu parei, porque eu, deixa eu explicar, eu para fazer uma mensagem dessa aqui, eu fiquei três dias no quarto, é complicado, eu não tenho facilidade de ficar, eu tenho que ficar, e eu fiquei pensando, fartura, será que Deus falou fartura, e eu fui descobrir o que é essa palavra fartura, no original, é a palavra, revaiar, repete comigo, fala, revaiar, essa palavra, só aparece duas vezes na Bíblia, dado o grau de importância, olha só irmão, essa palavra só foi falada duas vezes, pela mesma pessoa, Davi, o homem segundo o coração de Deus, pouca gente na Bíblia, conhecia a essência do coração de Deus, como aquele menino, e é esse mesmo moço, que fala, essa palavra, duas vezes, fala comigo, revaiar, aí eu falei, Espírito Santo, por que o senhor está falando isso comigo, revaiar, significa, transbordamento, mais do que suficiente, que trará alívio, a problemas e situações, que te prejudicam, recebe essa palavra, eu vou repetir, para quem entendeu, o que eu estou pregando aqui hoje, Davi está dizendo, por que você está permitindo isso, quanto peso, quanta luta, quanta pressão, sobre minha cabeça, os homens pisando, e de repente ele diz, mas há um revaiar, oh meu Deus, há um lugar de transbordamento, mais do que suficiente, há um lugar, onde eu encontro alívio, há situações e problemas, que me prejudicam, esse lugar, Deus me transportou, alguém veio aqui hoje, precisando ouvir isso, alguém vai entrar, numa temporada de alívio, Deus está dizendo, eu estou trazendo alívio, para você, levante a mão, e recebe isso aqui, Deus está dizendo, eu vou deixar os inimigos, para trás, e eu vou te trazer, a um revaiar, a um ambiente, de transbordamento, mais do que suficiente, vou trazer alívio, para tua casa, vou trazer alívio, para tua família, eu vou tirar você, de problemas, que tem prejudicado você, tirado tua paz, tem um revaiar, de Deus, preparado, para tua casa, e para tua família, irmão, eu vim aqui, para dizer, que o vale, não é o teu destino, o vale, não é teu ponto final, levanta a mão, e recebe, porque Deus me disse hoje, que é tempo, de ele te levar, a um lugar, de rei, revaiar, 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 é um ambiente rico, de abundância, de fartura, de paz, oh meu Deus, quantos de nós, estamos precisando disso, quantos de nós, precisamos entrar, num ambiente, dizer, Deus, eu estou aqui, a tua paz, está comigo, agora senhoras e senhores, dá para aumentar o tecladinho, só para eu chorar? isso, igual o do David e Leonardo, isso, bonito, aí eu falei, senhor, que palavra linda, eu nunca tinha visto, essa palavra, revaiar na minha vida, você sabe, qual o outro lugar, que essa palavra aparece, está preparado, quem está recebendo de Deus aqui? lá vai o menino Davi, ele senta, embaixo de uma árvore, pega a canetinha, o papel, faz igual a gente, quando a gente está assim, senhor, você está aí, começa a escrever, o senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente, às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque processo, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, me consola, preparas uma mesa, perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça, com óleo, e o meu cálice, e o meu cálice revaiar, e o meu cálice revaiar, transbordo mais do que suficiente, que me traz alívio, durante os momentos mais difíceis da minha vida, é o revaiar de Deus, até cada um de quem está perto de você, diga assim, Deus está te levando para o revaiar hoje, a próxima estação, é uma estação de alívio, de transbordo, mais do que suficiente, alguém recebe essa palavra, diga, eu recebo, que loucura irmão, porque Davi disse assim, olha isso Costa, ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice revaiar, e o meu cálice transborda, irmão que doideira, Deus causa um transbordo na vida de Davi, primeiro, depois que ele encontra com os inimigos, na presença dos inimigos, olha que loucura, Deus causa um rebuliço de transbordo, ah, exagero, depois que ele passa pelo vale da sombra, na morte, processos, então Deus faz do vale de Davi, ah meu Deus, alguém tem que pegar isso aqui, a gente querendo sair das lutas, querendo sair dos vales, querendo sair das guerras, a gente desesperado, querendo resposta para as coisas que a gente está passando, e Deus está dizendo, fica quieto, vai ser nesse vale aí, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui, graças a Deus, eu vejo umas mãozinhas, uma cabecinha, ah meu Deus, Deus está dizendo, irmão, pega aqui, profetiza para alguém, diga para alguém que está perto de você, que está entendendo o que Deus está falando com ele, diga para ele assim, 2024, fala para ele, não é 2025, diga, não é 2023, não é 2025, é a partir de agora, diga, a partir de agora, tem profeta na casa para liberar uma palavra profética aqui, diga para ele, pode se preparar, pode se preparar, foi no vale, foi no vale que Davi viu o revaiar, foi depois do vale que ele viu o revaiar, foi depois do vale que ele viu o revaiar, pode se preparar, diga para o teu irmão, diga para ele, teu vale vai transportar, teu vale vai ouvir falar do revaiar de Deus, teu vale vai ouvir falar do, levanta a mão e recebe o sonho, teu vale vai conhecer o revaiar de Deus, teu vale vai experimentar o revaiar de Deus, meu vale, oh meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, humilhação, angústia, dor, vontade de chutar o balde, chuta não, calma aí rapaz, tem tudo, tudo tem um propósito, tem que ser lá no vale, todo mundo tem que ver, para olhar e dizer, como é que saiu, como é que está de pé, você não pegou o que eu preguei aqui, como é que está cantando na igreja, como é que está no culto, de 18 horas, de domingo com sol de 50 graus, como é que está lá, ainda consegue rir, porque ele não sabe, Deus é especialista em transbordar no vale, quem está comigo aqui? Deus é especialista em fazer revaiar no meio dos vales, agora sabe o que eu acho lindo? chega dois aqui, chega dois aqui, chega dois, dois homens, vem cá, vem você que eu dei um tapa no peito, aleluia, tu está numa onção aqui, tu está com uma onção, recebeu, vem, não, deixa ele isso aqui, tá? Será que ela, você tirou a parte dela, a vaso, desculpa lindona, desculpa, prepara uma música linda para nós aí, vira para cá, vira para mim, vira para mim, vira para mim, olha que doideira aí, sabe qual é o nosso grande problema? a maioria de nós, nós estamos, a maioria de nós, estamos entrando em vales, que Deus nunca nos mandou entrar, por isso que a vida está pesada, por isso que está difícil, por isso que dói, por isso que rebenta, por isso que machuca, porque vale que Deus nos coloca, Deus nos, inclusive anda com a gente, a gente lá no meio, quem está aí? E eu vou liberar uma palavra aqui, pega quem quiser, entrou no vale com Deus, ó, ninguém, que entrou no vale com Deus, saiu do mesmo jeito, está comigo aqui? Quem recebe essa palavra aqui? Ó, ó o salmista, prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, hoje a minha cabeça, com o olho, meu cálice transborda, certamente, que a bondade, entrei no vale sem nada, agora eu vou sair com quem? Com a bondade, entrei no vale, só me procurava, o Credicard, o Mastercard, Crefisa, a ex, só me procurava treva, luta, guerra, rapaz do céu, agora pastor, rapaz, não sei porque Deus permitiu entrar no vale, entrou comigo, me tirou do vale, eu acordo segunda-feira, bondade e misericórdia me seguindo, anda junto, anda junto, ninguém é maior que ninguém aqui não, vamos lá, acordo terça, bondade e misericórdia está comigo, acordo quarta, bondade e misericórdia está comigo, eu vou no hospital, bondade e misericórdia está comigo, eu vou resolver meus problemas, bondade e misericórdia está comigo, eu não vou sair dos vales do mesmo jeito, porque bondade e misericórdia me seguirão, todos os dias da minha vida, sai dessa cadeira e dá um grito aí, videira, abraça alguém e diga assim, tu não vai sair do mesmo jeito, fala para ele, tu não vai sair dos vales do mesmo jeito, ei, você está entrando no revaiar de Deus, pode ficar tranquilo, vem transbordo aí, vem vitória aí, vem exposta aí, todos os dias, diga, tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, não grita, grita, vai, tua bondade me seguirá, vai, me seguirá Senhor, vem, eu me rendo a ti, te dou meu ser, te entrego, tudo a ti, Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, levando as suas mãos e diga, Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, me seguirá Senhor, a bondade me seguirá, me seguirá, eu me rendo, e eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego, tudo a ti, a bondade me seguirá, me seguirá Senhor, me seguirá, te dou meu ser, Tchau, tchau.